Não tinha luta pra ele Engraçado, Daniel Vamos lembrar daquele desafio Que teve em São Paulo Que o Renzo lutou E que o Ralf lutou Que o Marcelo teve a capacidade De trazer os caras antes na academia Eu falei, Marcelo Como é que você vai trazer os caras aqui na academia Vai sair na porrada Não, meu irmão, se os caras ficarem sabendo O que a gente faz, eles não vão querer lutar Então eles vieram aqui Pra aprender como é que é o jiu-jitsu E aí, cara, todo mundo treinando Fazendo corpo mole Fernando, é que volta um pouquinho Que essa história eu quero saber Espera, é só um pouquinho Ele levou os caras pra treinar Não, porque os caras não sabiam Não tinha registro do que era jiu-jitsu Não tinha vídeo, não tinha nada Então vamos só voltar, então Pro pessoal entender o contexto Nós estamos falando, então Do valetudo que teve Eu não vou lembrar o ano agora Primeiro valetudo Primeiro valetudo do Renzo Primeiro valetudo do Ralf Eu acho que foi em 95 Mas eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu acho que foi antes disso Não, foi antes Foi antes do UFC, cara Foi antes do UFC Tem no YouTube isso aí Foi antes do UFC Eu não vou lembrar Mas é um tempo Depois a gente coloca o ano O Ralf O Ralf Eu acho que tinha 17 anos 18 anos Alguma coisa assim Foi um que até o Carlinhos veio Não foi isso daí, Fernando? Todo mundo De todo mundo De todo mundo Todo mundo veio pra casa Lá na Checa do Santo Antônio Todo mundo ficou na casa com a gente Então Então Começa aí só o pessoal entender Do que nós estamos falando Então Antes Pra preparar o valetudo Vamos falar da nossa época então Que a gente só mandava carta, velho Não tinha Telefone era caro Nem todo mundo tinha telefone Então Vocês vêm aqui um dia Na academia Pra ver como é que é o jiu-jitsu Aí Todo mundo começou a treinar Corpo mole, né, cara? Aí os caras viram Começaram a rir da nossa cara Eu falei Mas Marcelo E aí, cara? Os caras vão vir? Fernando Cala a boca Tu não sabe de nada Vamos ver o que a gente Tá preparando pra eles Aí os caras vieram Acho que o Norberto Serrano E o pessoal que lutou Aí o Marcelo Com toda a simpatia Viu como é que é? Então Nossa arte é essa aí Entendeu? É isso aí que a gente vai fazer Contra vocês Não sei o que lá E aí eu tô botando Dois moleques novos Pra lutar com vocês também Que vão vir do Rio de Janeiro Entendeu? Molecada crua Não sabe nada Um era o ral Botando o rei Olha os cruz Caralho Os caras chegaram a treinar Ou só olharam? Treinaram Treinaram O Marcelo mandou os alunos Fazerem corpo mole com eles Entendeu? Pra não pegar Os caras acharam que o jiu-jitsu Era fraco Né? Nossa O Marcelo O Marcelo era um gênio Né cara? Ele articulava as coisas Com a maestride Os caras não queriam aceitar A luta Sem saber o que que era Entendeu? Porque eles nunca tinham visto jiu-jitsu Aí o Marcelo falou Não, sem problema Vai lá na academia Que a gente mostra pra vocês Entendeu? Pô, Daniel Depois que os caras viram Os caras falaram Vamos tocar porrada na cara desses caras Tocar porrada Foi exatamente Cara, só molequinho Eu molequinho Todo mundo molequinho Ali os caras falaram Cara Os caras acostumados Lutar por contato Sentar soco na cara dos outros Porrada Os caras eram bons de porrada O detalhe não O detalhe é que aqueles caras lá Eles eram Eles não sabiam nada de MMA Não sabiam nada de juiz Mas eles eram bons de kickboxing Muito bom Era tudo campeão brasileiro Campeão brasileiro Campeão pan-americano Tinha um que era vice-campeão mundial O que lutou com Com o Marcelo Ou com o Renzo Não me lembro Até a luta do Renzo A luta do Renzo Não foi muito rápida Até porque o cara fugia Por baixo da corda Conhece bem essa luta aí Então A gente ficava empurrando Ficava dando tapa no cara Guspindo no cara Jogando o cara pra dentro de volta Teve essa Esse evento é legal Eu lembro da luta do Ralf Acho que a do Ralf Não deu nem dois minutos Esse evento teve uma Uma apresentação De defesa pessoal do Silvio Com Murilo Bustamante E Fábio Grugel No intervalo das lutas Vocês podem dizer aí Vocês vão lembrar Obrigado 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 Obrigado.